Falaram, aqui é o Tesco, o vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês as maiores dúvidas que surgiram no Closed Beta. Eu streamei o Closed Beta inteiro praticamente, e essas foram as dúvidas que surgiram mais na minha stream, que as pessoas não sabiam como fazer aquilo exatamente. A maioria dessas questões vão ser coisas simples, mas entre todas essas dicas, algumas vão parecer bestas pra vocês, mas eu tenho certeza que uma ou outra você provavelmente deixou de notar isso se você jogou Closed Beta, e se você vai jogar o Open Beta apenas, já é bom você ficar inteirado sobre isso pra você não se perder durante a sua gameplay ou perder tempo desnecessariamente como outras pessoas perderam, demorou? Então, deixa o seu like, subscribe e bora começar esse vídeo curtinho aí. A primeira dica que eu vou mandar pra vocês aqui é como sair das dungeons dentro do jogo. Eu vi algumas pessoas sofrendo com esse tipo de coisa dentro do jogo e não sabendo o que fazer, voltando tudo a pé. Algumas pessoas vão já ter notado que você vai ter o botão T, ou outro botão aí pros consoles que eu não sei exatamente, que é o botão de portal da cidade. Mas muitas pessoas não sabiam que se você abrir a roda de emotes, vai ter um portal pra você teletransportar pra fora da dungeon, sem que você tenha que voltar pra cidade de fato. E esse portal vai ser muito útil em muitos momentos na sua gameplay. Aproveitando que a gente tá com a gameplay de Aladina, vamos falar das quests de classes, que essas vão liberar normalmente o potencial da classe com o seu próprio sistema de classe, né? Então a gente tá mostrando a Aladina. A Aladina, pra você liberar o seu sistema de classe, você vai ter que pegar o level 15 e ir até Menestade, uma cidade que fica no noroeste ali da cidade principal do jogo. E você vai lá, vai encontrar um NPC, vai tá marcado no mapa pra você, é só você falar com o NPC e fazer a quest, e você vai liberar o seu sistema de classe. Indo um pouco mais além, que também não ficou claro pra algumas pessoas, eu mesmo descobri isso só depois que me contaram. Se você apertar Shift C, você vai abrir o seu sistema de classes. Eu não sei a hotkey pra consoles, porque eu não tenho console, então você no console aí provavelmente vai ter que forçar os botões aí pra encontrar o sistema de classe. E na Aladina, abrindo o sistema de classe, você pode mudar o sistema de combo ou o sistema de visão interior, que são dois sistemas completamente diferentes. Indo para Mago agora, falando rapidamente do sistema de classe de Mago, ao chegar no nível 15, vai liberar essa quest pra você também liberar o seu sistema de classe. Essa quest vai ficar lá no começo do jogo, exatamente onde você começa o jogo praticamente. Você pode abrir seu mapa que vai estar mostrando pra você lá, lá no comecinho do jogo, você vai lá, faz a quest e vai liberar o seu sistema de classe também. Aproveitando, continuando esse papo de sistema de classe, o Necromante, a gente não tem gameplay mostrando aonde vai estar o sistema de classe pra você iniciar. Mas você fica esperto no seu diário, que é essa tabela que fica aparecendo pra você aqui na direita quando você abre o mapa. Lá, sempre vai estar aparecendo pra você missões prioritárias, que normalmente vai ser missões pra você liberar alguma coisa dentro do jogo e você ficar mais forte ainda. Então o Necromante, provavelmente no nível 10 ou no nível 15, bem provavelmente, vai aparecer uma missão dessa, é só você clicar na missão e você buscar no mapa aonde essa missão está sendo indicada. E pra finalizar esse papo sobre sistema de classe, vale salientar que Druida, nesse Open Beta, não vai ter um sistema de classe, porque a quest dele fica fora do primeiro mapa. E o Bárbaro também não vai ter uma quest pro seu sistema de classe, ele tem já algumas coisas que ele já inicia o jogo, mas a quest dele também, acho que é só lá no nível 25, alguma coisa assim, então você não tem uma quest pra ele de fato. E aproveitando que eu tô falando de Bárbaro, outra dúvida que surgiu muitas vezes, pessoas achando que era porque não tem a quest de sistema de classe, você não ia conseguir mudar as armas com o Bárbaro conforme a sua vontade. Você tem sim como mudar. Tudo que você precisa fazer é abrir sua tabela de habilidades e essa tabela que eu tô mostrando aqui no caso, e não a árvore de habilidades, eu tô falando dessa tabela, no computador eu acho que é o botão A, você abrindo essa tabela, você vai colocar o mouse em cima da habilidade que você quer mudar a arma que ele utiliza. Você vai clicar com o botão do meio do mouse, o scroll, né, você apertando o botão do scroll, você vai poder mudar que arma você está utilizando. Normalmente o jogo vai estar utilizando sempre automaticamente as armas que ele acha mais adequado, que vão ser as armas com maior dano, que é o que normalmente você deveria estar fazendo, a não ser que você tenha um motivo pra você mudar de arma. E aproveitando que a gente está falando de armas, eu gostaria de salientar que o jogo, ele tem um sistema de apresentação de itens bem simplificado, sem mostrar as complexidades por trás dos itens, e você pode sim ativar a opção que mostre os detalhes mais específicos dentro dos itens, até comparativos mais específicos dentro dos itens, em vez de comparar apenas que aumenta o dano ou diminui o dano. Você vai em Options, vai em Gameplay, e dentro de Gameplay você vai ter duas opções diferentes para ativar. Uma sobre informações mais avançadas do item, e outra de comparações avançadas de itens. É que quando você comparar a sua arma com outra arma que dá crítico também, ela vai falar, olha, isso aqui tem 1% a mais de crítico, isso aqui tem 1% a menos de crítico, coisas do gênero. E por fim, um detalhezinho que eu não vi gente perguntando sobre isso, mas eu vi muita Gameplay de pessoas esquecendo desse detalhe depois de upar seus personagens, passando mal com a sua cura dentro do jogo. Ao chegar no level 10, se eu não me engano, você vai ganhar a quest que você conhece o NPC, que vai melhorar as suas curas. E isso é bem intuitivo, no nível 10 você vai acabar fazendo isso automaticamente, só que as pessoas esquecem que no level 20 você pode dar um upgrade nessas curas. E eu vi muita gente esquecendo disso, pegando personagens de nível 25 e mantendo as curas de nível 10, e sofrendo muito com o cura por causa disso. Então por isso eu achei interessante salientar isso aqui nesse vídeo. E galera, as dicas são essas apenas. É um videozinho simples, curto, bem dinâmico para vocês. Algumas dicas eu sei que vão ser bobas para vocês, mas eu tenho certeza que uma ou outra ali talvez passou despercebida pelas pessoas no Closet Beta, ou até mesmo a pessoa se reconhece e fala nossa, eu demorei um pouco para sacar isso aqui também. Então para quem está jogando o Open Beta agora, já fica ligeiro aí com essas informações. Então se você achou útil essas informações, deixa o like, subscribe aí, se inscreva no canal que eu vou estar trazendo essas informações concretas aqui de Abro 4 para vocês. Vamos ficando por aqui. Um abração para vocês todos, e bom proveito Open Beta. Até mais! Tchau, tchau.